Paulo, por que a AWS resolveu fazer essa segunda rodada de investimentos aumentando o valor para 1,2 milhão? Ana, nós fizemos uma primeira chamada com muito êxito, com impacto direto em 33 projetos, sendo 47% deles na área de biotec, que é uma das vocações brasileiras, e a execução do CNPq foi primordial. Então, para o nosso objetivo de nós levarmos a tecnologia de nuvem, onde você ganha agilidade, transformação, segurança e elasticidade, é um ambiente perfeito para você acelerar a pesquisa de desenvolvimento no Brasil. E essa parceria se mostrou extremamente impactante para o Brasil. Isto é parte dos nossos goals, que são o nosso goal global, de nós termos 29 milhões de pessoas capacitadas em nuvem até 2025. E o CNPq é um dos melhores parceiros que nós temos no país. Professor Evaldo, como é que vai ser feita a distribuição desse investimento da AWS? O investimento já está, a chamada já está categorizada em termos de valores para cada projeto. A gente pensa em projetos maiores, que receberão mais recursos, e projetos iniciais. E nós temos a tradição no CNPq é de formar comitês de especialistas na área, né? E com a ajuda da própria AWS, para a gente ter a relevância, o mérito e a relevância dos projetos. Então, é um julgamento tradicional que o CNPq faz, né? Em parceria com a empresa, e que nós vamos alocar os recursos de acordo com as categorias estabelecidas. A AWS interfere, de alguma maneira, na escolha dos projetos? Não, na verdade, o CNPq tem toda a prioridade e os critérios que são muito reconhecidos, inclusive internacionalmente. E para nós, é uma honra estar podendo participar em conjunto com o CNPq. Quando se fala, sempre se falou, e principalmente aqui na nossa área de tecnologia, da questão de aproximar universidades das empresas, fazer com que houvesse esse link, né? Sempre se falava que as universidades formavam acadêmicos e não formavam para o mercado. Esse tipo de parceria, qual é a diferença que faz para que a gente tenha mais pesquisa e desenvolvimento no Brasil? Faz toda a diferença, né? É isso, a ciência, ela só existe se ela tiver um benefício para a sociedade. E isso é o que a gente, muitas vezes, não tem a paciência de esperar, é que a nossa comunidade de ciência no Brasil, ela é nova, ela foi formada, ela agora está mais madura. Então, essa questão de parceria universidade e empresa, ela está crescendo enormemente no país. É só visitar os campos universitários, os parques tecnológicos, né? E as incubadoras de empresa e o que o CNPq está fazendo com empresas, você vai ver que o quadro está mudando. Porque há uma percepção hoje de que é preciso desenvolver o país com base em ciência. E nós temos uma ciência muito robusta hoje em várias áreas, como biotec, como agricultura, como saúde, né? E nós estamos preparados para isso. Então, é uma questão de tempo, uma questão de oportunidade que está acontecendo cada dia mais, porque não existe desenvolvimento se a ciência ficar apenas nas publicações. Ela tem que vir para o campo, ela tem que beneficiar as pessoas. E quem sabe fazer isso são as empresas. Então, muitas vezes no Brasil se pensava que as universidades não deveriam ajudar as empresas, né? Porque elas são privadas, elas têm lucros e tal, e a universidade não devia entrar. Hoje o raciocínio é o contrário. A universidade precisa das empresas para aumentar a sua relevância. Porque o que ela faz só chega à sociedade por meio das empresas. Então, o benefício, a universidade não é capaz de fazer esse benefício, porque se ela não estiver conectada ao mercado, ela não vai fazer o benefício que precisa. Lembrando que os artigos científicos são extremamente importantes, mas eles são apropriados, inclusive, por outros países, que têm a conexão universidade-empresa perfeita, ou melhor do que a gente. Então, nós temos a obrigação, e por isso o CNPq tem essa obrigação, de criar mecanismos para que o conhecimento gerado não fique apenas no artigo científico, mas que eles cheguem ao mercado. E para chegar ao mercado, não precisamos das empresas. Paulo, só para confirmar, a AWS não tem acesso aos dados do que vão ser usados nessas pesquisas? Perfeito. Não, não tem acesso aos dados, assim como também propriedade intelectual, 100% do pesquisador, obedecendo as regras do CNPq. E aqui tem um aspecto que a gente gostaria de ressaltar, é que o pesquisador, ele entra nessa parceria se ele quiser. Ele assina o que ele quer. O CNPq e a AWS, a gente cria facilidade, e a gente sabe que o pesquisador precisa de avançar na sua pesquisa, analisando mais os seus dados, enfim, usando todo esse ferramental que hoje está disponível como inteligência artificial. E a gente oferece, agora, se ele vai entrar ou não no edital, é uma decisão dele. Inclusive, Paulo, você falou de um projeto da Universidade de Pernambuco, que você gostou muito. Que projeto é esse? É uma plataforma chamada Valéria, eles usam conhecimento de Deep Learning, portanto, eles usam muito Machine Learning, e nós chamamos de instâncias ou computação de alto desempenho. Ele serve para você fazer diagnóstico, usando dados do SUS, para uma série de, vamos chamar assim, enfermidades e doenças que são tropicais. Por exemplo, Zika, você consegue fazer não só deteção e previsibilidade, mas também se está virando uma área de foco e se tem expansibilidade. Esse tipo de ferramental permite que você tenha esse tipo de conhecimento. O exemplo dado pelo Pacu é muito importante, porque a gente sente isso. Quando o pesquisador utiliza as novas ferramentas, e todas elas disponíveis no cardápio das empresas, o resultado é outro e ele fica até muito admirado de onde ele chegou com o uso daquelas ferramentas. Então é um ganha-ganha e que a sociedade ganha muito com isso também.